Quanto tempo? Boa tarde, pessoal! A gente está aqui com mais um programa. Espera aí, Cristal Cosmo? Não, Pet Zen Cósmico. Hoje, eu e a Aninha, que somos apresentadores aqui, eu sou um terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, e também trabalho com os pets. Aninha, minha parceira de programa. Fala, Aninha! Olá, pessoal! Boa tarde! Um beijo a todos, todos os ouvintes. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial e que vai falar um pouquinho com vocês sobre um tema emocionante. Vocês vão gostar! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos, Lorena! Então, boa tarde, gente! É um grande prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Lorena Roque, eu sou radiestesista e escritora, e eu estudo o raio fundamental dos seres humanos e agora dos animais há 21 anos. Então, dentre os meus livros publicados, o primeiro, os livros que estão relacionados ao raio fundamental dos seres humanos, são esses aqui. Esse aqui foi o primeiro, radiestesia criativa de Lorena Roque, que tem até o chakra dos animais. Então, é bem interessante. E esse aqui é o livro mais recente, que é um mix de autoconhecimento e empoderamento, e eu falo mais profundamente sobre o raio fundamental, dando exemplos de celebridades e tudo mais. Ana Lorena, seja muito bem-vinda. Nós temos algumas perguntinhas de alguns ouvintes já para você. Sim. Ele veio aqui no meu particular. Eu vou falar um pouquinho, vou te perguntando. Dorin também está aí com algumas perguntinhas. e a gente vai fazendo um mix aí entre eu e ele de perguntas para você. E o que você também quiser abordar, você pode cortar a gente e manda ver. Tudo bem. Tá bom? Qual que é a sua experiência na prática com esses raios fundamentais? Pois é, então, primeiramente, eu preciso explicar o que é raio fundamental. Ah, sim. Então, na verdade, da onde que surgiu esse conceito de raio fundamental? Por volta, sim, de 1900 e pouco, no século passado, radiestesistas renomados, dentre eles franceses, físicos, alemães e austríacos, durante as pesquisas, com raios, ondas e radiações dos seres humanos, eles descobriram que todos os minerais, os animais e os seres humanos, eles emitem um raio que tem uma, digamos assim, uma forma específica. Então, todo mineral, todo animal, todo ser humano emite um raio fundamental. Então, como que é isso? Esse raio fundamental, ele é emitido por todo o corpo, então, a sua direção forma um ângulo invariável com a direção norte-sul, a angulação horizontal, né, do raio, ela é constante e o seu comprimento é proporcional à massa do corpo. Então, eu separei uma gravura aqui para vocês terem uma ideia, os raios, tá, que os seres humanos emitem e que caracterizam cada temperamento temperamento são exatamente do espectro solar, né, então, aqui o verde, ele, ele, ele faz uma angulação azimutal de zero graus, o raio azul claro de 30 graus, o raio índico de 60 graus, o raio violeta de 90 graus, aí aqui, é, pula da angulação porque tem o ultravioleta, o preto, então, aqui seria o rosa, né, que faz uma angulação de 180 graus, aí pula para o vermelho, que faz uma angulação de 270 graus, o laranja, ele faz uma angulação de 300 graus, o amarelo de 330 graus, então, todos os minerais, em específico, os seres humanos, eles emitem um desses oito raios fundamentais, todos os seres humanos. Tá, você diz esses raios é tipo uma energia? É como se fosse uma assinatura pessoal, né, porque como todas as cores, né, elas estão, elas fazem parte da luz branca do todo, é como se o criador dividisse, né, oito temperamentos humanos. Ah, entendi, é tipo uma característica específica de cada ser. É uma característica, então, todas as pessoas que radiam o raio vermelho, elas têm um temperamento específico. as do raio laranja, amarelo, então, o raio vermelho, esse raio fundamental, ele pode ser dito como a identidade externa do ser humano. Entendi. Então, ele expressa um determinado comportamento e a gente pode também chamar de inteligência instintiva. é o nosso CPF, né, o raio, né? Oi, desculpa, eu não entendi. É o nosso CPF, como se diz, o nosso CPF. Exatamente, e há 21 anos, né, que eu já verifiquei o raio de mais de 10 mil pessoas, e não, é, sempre é aquilo, as pessoas do raio vermelho têm aquela determinada essência, laranja, amarelo, é uma coisa que não existe erro, né? É muito legal, porque as pessoas, elas procuram a origem cósmica, aí você veio agora com essa novidade do raio, nossa, o pessoal vai endoidar com isso. É, porque é uma soma de um todo, né, é muito bacana isso. E é incrível. Mas isso, pode falar. Desculpa, é o seguinte, esse raio fundamental é uma atuação física, né, porque as pessoas confundem muito esse raio com uma conexão de um raio cósmico, não é. Tá, não tem nada, não tem a ver com a cor da áurea, porque a cor da áurea, ela pode variar, esse raio, ele é exatamente a representação da nossa inteligência instintiva. Sim, é o CPS mesmo que o Dorinho acabou. É o CPS, exatamente, não foge, entendeu? As pessoas do raio azul têm aquela característica, embora é um ser individual. Isso, não que as cores vão mudar, né, ele é assim, então, eu, por exemplo, de repente, sou azul e acabou. Sim. Entendi. Nossa, que bacana, que bacana. E você, e agora, o seu raio fundamental é azul claro. Ó, instintivamente eu falei, obrigada. Que bacana, que bacana, instintivamente eu falei. E como que é a sua experiência com isso? Isso me deixou bem na prática? Pois é, a minha experiência é o seguinte, quando eu fiz o primeiro curso de radiestesia lá, que por incrível que pareça, eu estou vendo que até que é uma, de repente, um sinal do universo, porque há pouco tempo que eu comecei a vincular isso a um animal. Então, o primeiro curso que eu fiz foi numa ordem chamada Ordem Venerável Francisco de Assis. Daí, a partir dali, que eu tive uma afinidade imediata com o pêndulo, que eu comecei a verificar o raio fundamental das pessoas, eu vi que todo mundo do raio verde tinha aquela característica do raio amarelo, do raio laranja. Aí, como não existe pesquisa, eu estou há anos procurando, fora do Brasil, no Brasil, não existe uma pesquisa profunda sobre o raio fundamental a nível de comportamento do ser humano, não existe. Aí, eu comecei a estudar, né, e fazer as anotações e observar cada, né, o comportamento de cada raio, e eu vi que sempre estava dentro daquele padrão, daquela cor. Nunca fugiu ao padrão. Entendi. só um minutinho. Vamos seguir o cronograma aqui, senão não vai dar o programa. Ah, é, eu vou tentar... Vamos lá. Qual foi a sua experiência na prática? E outra coisa aqui, teve aqui uma internauta que perguntou, não é possível trocar o raio durante a vida? São duas perguntas. Não, não é possível. Isso não é uma coisa que troca, porque é da sua essência, né? Você expressa aquela essência, não tem como... Isso não... É um raio invariável, né? Então, é... A sua inteligência é instintiva, materializada, não muda. O que muda, sim, você vai desenvolvendo o potencial daquele raio, né? Você vai desenvolvendo, mas não muda de cor. Só em outra encarnação mesmo. E quantos raios existem, Lorena? Pois é, o ser humano, ele emite oito raios, tá? Que é o do espectro solar, que é o raio vermelho, laranja, amarelo, verde, rosa. Na verdade, os radiestesistas não descobriram rosa, mas como eu sou do raio rosa, sei que o raio rosa entra, raio rosa, azul claro, índio e violeta. Ah, tá. Que bacana. Louveira, né? Que bacana. E eu posso dar exemplo, assim, de pessoas, né? São de raio lamental. Eu ia perguntar agora. Então, vamos lá, para vocês entenderem a coerência. Então, as pessoas do raio vermelho, como é um raio... E esses raios, eles seguem uma certa evolução cronológica, né? De evolução mesmo. Então, o raio vermelho, aquela energia mais, assim, primitiva. Então, 100% dos grandes lutadores, esportistas, são no raio vermelho. Por exemplo, Pelé, Ayrton Senna, Bruce Lee. E para vocês entenderem a nível de comportamento, não de julgamento, se é bom ou mal, por exemplo, Bolsonaro, do raio vermelho, pessoas que agem mais e pensam menos. Tem muita agressividade. O Lula também era do raio vermelho. Pessoas que agem mais e pensam menos. Entendi. Então, o vermelho... E no Brasil tem muito raio vermelho. Engraçado que na Alemanha, na Suíça e alguns países, né? De primeiro mundo, o que mais tem lá são pessoas de raio violeta. Que aqui no Brasil é muito pouco. Sim. Brasil é intenso, né? É intenso. Então, assim, aí uma coisa... Aí vocês podem perguntar como é que a gente identifica o raio fundamental? Por duas formas. Primeira, pela radiestesia. E segunda forma, ou melhor, três formas, tá? Pela radiestesia, pela sua... pela sua... sensibilidade, né? Sinestésica. Ou pela psicologia. Por exemplo, tem pessoas que só... Só de chegar perto, eu já sei qual é o raio fundamental. porque o vermelho tem aquela energia, né? Forte. O azul é mais suave, mais profundo. E você pode perceber pelo comportamento também, né? Ou pela radiestesia. Nossa, isso é muito interessante. Uma outra pergunta para você aqui. Existem combinações favoráveis? Por exemplo, umas combinações de raios que a gente pode usar? Por exemplo, eu me formei com a Doriana multidimensional com os 24 raios. Então, a gente usa o raio na radiestesia, usa até no SNET também, que a Aninha está aí fera na cromoterapia, né? Então, ela usa as cores, tem tudo a ver, né? Sim. É, na verdade, você está falando de raios cósmicos, mas na realidade a coisa é muito interessante, eu vou falar de você, você entendeu? O que acontece? Na prática, tá? Como eu estudo o raio fundamental de todo mundo, então, observei que as pessoas com a gente, com as quais a gente se relaciona melhor, ou sendo parente, amigo, ou marido, esposa, e sempre tem o raio fundamental. Então, por exemplo, as pessoas do raio vermelho geralmente se casam com pessoas do raio azul. Ah, sim. As pessoas do raio índice sempre se casam com pessoas do raio... do raio laranja. Entendi. Então, Dorinho, você me permite falar o seu raio e o da Karen? Lógico, pode falar. Então, vou falar, por enquanto, só do raio fundamental. Depois, eu vejo o outro. Então, o teu raio fundamental, Dorinho, é raio índico. Então, é um raio que traz muito poder psíquico, ele rege o abstrato. Então, você pode expressar, às vezes, um tanto uma personalidade enigmática. Você tem muita energia psíquica. E o raio fundamental da Karen, o fundamental é o teu complementar. o raio dela é laranja. Ela é uma pessoa muito dinâmica, tem muita jovialidade. Ela vai manter essa jovialidade para o resto da vida, que as mulheres do raio laranja, elas não perdem esse entusiasmo, essa jovialidade, essa energia. são pessoas estrategistas a curto prazo que têm um certo poder de magnetizar as coisas, assim, a nível físico. Então, você fica mais no abstrato e ela fica mais no físico. Então, entre casais, a gente sempre vê a combinação. É incrível isso. Isso é importante, porque é verdade. Eu falo sempre para a Karen, a gente está velha, mas está na moda. O negócio é andar, ó. A Aninha está muito chique hoje, viu, Lorena? Oi? A Aninha está toda chique hoje. Você pode ver, ó. Tá, tá. É uma produção para a Lorena, né? Tá, sim. Tá super bonita. Ela veio com o raio azul, claro, já arrebentando, né, que você falou. É, já. Dá para perceber. É, acho que são novos ares, né? Deixa a gente mais, assim, bonita. Isso. É. Porque o raio, o que a gente sente? Uma pessoa do raio azul, falando só da identidade exterior, passa muita suavidade, que é um raio mental, né? O do Dorinho já passa uma coisa mais misteriosa, porque é mais abstrato o raio dele. Sim, sim. Que bacana, viu? E como que surgiu essa pesquisa relacionada a animais? Pois é, aí que vamos lá. E que é muito interessante. Sim. Eu tenho três gatos, né? Aí, o que que acontece? O raio geral dos animais é o raio verde. Por quê? Porque as pessoas do raio verde, elas têm uma conexão animal, assim, muito grande, porque elas têm muito poder de sedução, manipulação, indução. São pessoas muito eróticas, que têm muita energia animal, né? Então, é como se as pessoas do raio verde, a parte animal deles é muito latente ainda. Então, o raio geral dos animais é o raio verde. Só que eu observei que, além desse raio verde, eu percebi que os cachorros e gatos, né? que mais eu tenho contato, eles expressam quatro comportamentos, quatro perfis. Por quê? Porque o animal, ele tem um corpo físico, né? E ele tem um corpo astral. Então, o corpo astral dele está se formando. Então, é nessa formação que vai surgir, porque como o gato, o cachorro, o cavalo e outros são animais expoentes de raça, eles estão, né? Porque a gente tem o reino vegetal, mineral, animal. Então, eles vão para o reino ominal, né? Eles estão partindo para o reino animal, ominal. E é nesse momento, no reino animal, que o astral e emocional vai se tornando e isso vai se expressar num determinado comportamento. Então, observei dentro dos meus gatos que eles tinham que todos eles a gente... Eu verificava quatro tipos de comportamento, né? Assim, de perfil. Um primeiro é o sanguíneo. Então, é aquele animal que é mais agressivo, né? Que... Que ele está... Ele carrega mais aquela energia primitiva, né? Então, geralmente, são guardiões mais... Mais, assim... Traz aquela energia genuína, né? De... Eu tenho uma pergunta para você. Por que eu cujo um capitibu? Quando você falou, todo mundo fala que é um cachorro agressivo. Eu tenho dois, a Aninha sabe. Eu quero até mais. É que não tem onde eu colocar mais. Mas é um cachorro tão dócil que quem manda nele é aquela York. Essa daqui é a estrela. Eu adotei ela, da Fabiola. Ela... Eu falei para ela entrar no programa, se der, para mostrar as adoções. Bom, é um cachorro dócil. Tudo vai do dono, né, Aninha? Aproveitando. Mas aí, Dori, quando eu falar daqui a pouquinho que eu vou falar de matriz energética, você, em especial, a sua matriz energética, ela tem o dom de domar feras. A tua composição energética, ela doma feras. Assim, o teu... Aí eu estou falando da identidade interior. Porque a tua matriz energética, tanto do seu pai quanto da sua mãe, são azul claro. Então, você tem uma habilidade dual de comunicação animal mesmo. Então, você tem essa habilidade e de domar feras. De domar... Porque dentro dos animais também, os animais... É a mesma coisa que acontece. Se você tem um animal sanguíneo, se o tutor é azul, um vai fazer bem para o outro. Porque tem também... É a mesma coisa com o homem. Então, provavelmente, né, o seu animal sanguíneo, como você é azul, então, você se complementa. Porque você tem aquela habilidade de ajudar na evolução mental do animal. Entendi. Porque... Então, quando a gente vai avaliar os construtores dos animais, sempre tem o raio complementares entre eles. E aí, eu comecei a observar nos meus três gatos que um era muito sanguíneo, temperamento mesmo, mesma coisa que... Mesmo temperamento de uma pessoa vermelha. Aquela coisa, assim, bem... Bem primitiva, né? Bem selvagem, que precisa ser... Trabalhada, né? Então, tanto as pessoas do raio vermelho quanto os animais sanguíneos, eles precisam de um tutor ou outro... Ixi, ela caiu, Aninha. Aninha, ela caiu. Enquanto ela volta daqui a pouco, fala um pouquinho, você, sobre os pitbulls. Gente, a Aninha, ela sempre manda para mim, ela compartilha pitbull para adoção. Fala quais os preconceitos com o pitbull, e eu quis mostrar a minha, Aninha. Enquanto ela volta. Nossa, a estrela é um doce, né? É, os pitbulls, geralmente, como ela está falando, já engajando com o que ela está trazendo, né? Que são animais, tipo, que tem co-sanguíneo vermelho, vamos dizer assim, perante os olhos de todo mundo, né? Eles são, perante os olhos do outro, eles são animais agressivos, são animais dentro de uma visão geral. Mas não é por aí, né? Eu tenho, por exemplo, um cachorrinho que é o York, e pode se considerar agressivo, mais até que o pitbull, né? Vamos dizer assim. Então, tudo depende de como o tutor trata o seu animal, né? Se você doa agressividade, ele vai te devolver o mesmo, né? Agora, se você doa carinho, atenção, entende o seu animal, tem uma troca com ele, de respeito, ele vai te devolver isso, né? Então, quando você traz um animal, por exemplo, o Dorinho pegou a estrela e o Iago, né? É. Grandes já, adultos. Então, quer dizer, e conseguiu conciliar com todos os outros que ele tem desde bebê. Então, muita gente fala que não existe, o pitbull não aceita isso. Isso caiu aqui. Sim. Só terminando uma pergunta aqui. Então, as pessoas falam que não tem como unificar os dois, né? O pitbull com outra raça. Claro que tem. Desde que você tenha uma energia tranquila e passa isso para o seu animal, com certeza você vai ter uma harmonia entre eles. E é muito bacana. A não ser que tenha um desvio de comportamento, né? O animal, quando vem para a gente, é igual ao humano. Tem um desvio de comportamento que a Lorena também pode explicar isso dentro dos raios, né? Que deve ter, né? Então, aí sim que a gente vai ter uma problemática, né? De como humano também. Pode pegar uma criança adotada com um desvio de comportamento. Você também vai ter que ter um trabalho, um carinho, um esforço maior com esse ser ou criança ou animal, ou humano ou animal, para poder interagir com os outros. Então, o pitbull é uma delícia de raça, é uma gracinha, é fofo. Eu tenho... Sempre estou passando para o Dorinho indicações. Já vi adotando pitbulls, assim, e a família ser muito feliz. Então, adotem pitbulls, e tirem esse preconceito gigante aí, que acho que é importante. Vamos lá. Voltando à Lorena, que ela caiu, né? Você estava voltando a falar... Lorena, eu posso só aproveitar... Lorena, eu posso só colocar um vídeo mostrando uma coisa para o pessoal? Claro! Só um minuto. Só um minutinho aí, peraí. Tá bom. Vou estar mostrando para o pessoal aí, que... Só um minuto. Já estou indo lá. Olha, pessoal. Todos os dois eu adotei. Eles estão com a gente no sítio. A primeira vez que eles se viram, e é assim, olha o amor. No dia dos namorados, olha só que amor. Nunca se viram. Que lindo. Não é, Aninha? Você pode falar aí, olha. Não, é maravilhoso. A troca que eles têm de carinho, isso vem do quê? Do casal que está com ele, dos tutores, que é o Wagner e a Karen, né? Então, olha o carinho. Eu já vi esse vídeo, eles se beijam, né? Eles trocam o carinho. E foi muito lindo esse vídeo. Foi maravilhoso. E esse momento que eles estão, né? Isso são dois pitbulls adotados e adultos, né? Então, não tem porquê ter um preconceito desse tamanho gigante que o pessoal tem. Olha o amor. Olha isso. É. Muito lindo mesmo. Bom, gente, eu quis mostrar para vocês que é assim, a gente... É um amor assim. Os dois se conheceram nesse dia, não tinha nem três... Na verdade, passaram a noite com a gente. A gente... A cama, a gente tem uma Queen, a gente está pensando seriamente em comprar uma King, porque são nove caprouos. Caro. No apartamento fica quatro, mas a gente tem três. No espaço onde a gente trabalha, no espaço político, a gente tem outro espaço, tem mais dois, e a gente reúne todo mundo. Então, eu quis mostrar, porque é pet zen, a Aninha sempre está me ajudando, falando faz assim, faz assado. Até eu tenho o Bob, que é um outro cachorro, depois eu mostro para vocês, que ele está necessitando de uma atenção maior, aí a Aninha está ajudando também, mais um pessoal, né, Aninha? Sim, sim. O Bob, ele tem um desvio de comportamento, né? E onde o Wagner, com carinho, afeto, e toda a atenção que ele necessita dentro desse desvio, ele está conseguindo resgatar o cachorro para perto dele, e está ficando ótimo, né? Vai ficar um companheirão, já já está todo mundo junto, né, Wagner? Eles são muito fofos, eles devolvem muito afeto para a gente, né? É muito gostoso. E é isso. E voltando com a Lorena, né, Lorena? Vamos lá, a gente estava trazendo os animais, né? Sobre o raio deles, que você estava trazendo. É, então, eu estava falando do primeiro perfil que eu identifiquei, né? Que é igualzinho o perfil do ser humano, o tipo sanguíneo, que esse tipo sanguíneo, não que os outros não precisam, mas é como a Ana estava falando, é o que mais precisa de suavidade, atenção, compreensão, só isso que precisa. Isso é o suficiente para que ele ele vai evoluindo e se adequando, né? Sim, sim. É que é o caso dos cachorros do Wagner, né? Ele consegue trazer com o raio deles, trazê-los os animais para perto, seria assim, né? Sim, é, porque essa questão de raio tem essas coisas, né? Então, como o Wagner tem uma matriz azul-clara-dupla, ele já, esse tipo de, esse tipo de animal vai, ele vai beneficiar muito, porque o animal precisa, está precisando dessa suavidade, dessa compreensão, dessa evolução, desse acolhimento humano com mais intensidade, que as pessoas do raio azul são exatamente assim. E, por exemplo, existe, agora é uma pergunta minha, existe, por exemplo, um raio que não combina com o outro, uma cor que... Sim, aí, é, então vamos lá, né? Então, o primeiro perfil seria o perfil sanguíneo, que é do raio vermelho, que é a mesma coisa com as pessoas, as pessoas de raio vermelho que têm desvios de comportamento, podem ser psicopatas, assassinas, essa coisa bem, né? Mesma coisa. Então, o segundo perfil, é o perfil rosa, que é aquele animal que pode ser, que eu chamo também um pouco de intocável, mais delicado. Esse animal rosa pode ter problemas com o tipo sanguíneo. Porque ele já está numa evolução de mais sensibilidade, de mais refinamento. Então, essa coisa, assim, mais agressiva, já assusta mais. E tem muito animal do tipo... porque eu tenho três gatos, um sanguíneo, um rosa e outro verde. Então, o rosa se sente meio aquado com o sanguíneo. O rosa está numa evolução mais, assim, sofisticada espiritualmente, ele está ligado a... Há uma energia mais, assim, mais angelical. Não é assim. Uma coisa centralizada, uma coisa mais... Exatamente. Superior, você disse... É, mais superior. Então, ele fica meio incomodado. O outro perfil que eu fiquei, assim, fascinada é o perfil verde, que é a mesma coisa que o humano. porque quando eu adotei uma gatinha, uma gatinha branca, linda, do olho azul, que se chama Estrela, eu comecei a observar o comportamento dela, eu fiquei chocada porque ela é extremamente mega, ultra, sedutora. Ela seduz qualquer um, qualquer animal. Então, os animais do raio verde, eles têm uma facilidade de lidar com o rosa, com o vermelho, tanto em situações agressivas como em situações menos agressivas. Eles são mais safos. Eles se viam muito bem na rua. O verde, ele é muito mais... Ele é... Ele é bem... bem assim, dominador mesmo. Ele domina o mundo animal dele mesmo. Entendi. É a sedução mesmo, a sedução de uma maneira geral, né? É. Agora, engraçado que, assim, falando de complemento, complemento, por incrível que pareça, o complemento do rosa é o verde. Então, quando eu adotei a verde, a minha rosa, que vivia deprimida e a coada com o vermelho, hoje ela vive dias de felicidade. Porque o verde complementa o rosa. Engraçado, né? Uma energia angelical completa, uma energia selvagem. Sim. Porque... Os opostos se atraem. Porque o angelical, ele, digamos assim, ele pede por proteção física. E o selvagem, aquele jeito angelical, massageia o coração dele. Entendi. Digamos assim, né? Então, o perfil dos animais, que eu verifiquei, é o perfil sanguíneo, o perfil rosa, que é o intocável, que ele é mais acuado, ele é mais delicadíssimo. O perfil verde, que o verde é aquele que se dá bem em qualquer situação. Adotou um animalzinho verde, fica despreocupado, porque ele vai dominar todo mundo, vai seduzir todo mundo. Todo mundo vai se apaixonar por ele. Vai ser independente. Vai ser independente. Agora tem outro perfil, que é o do raio índico, que é aquele enigmático abstrato. Então, esse raio índico, ele pode se mudar, é como se tivesse várias facetas. Ele pode se mudar em várias características, só que, em geral, ele precisa de um tutor mais pulso firme. Enérgico, né? Mais... Enérgico. É. O Dorinho, ele não está aparecendo para nós, Dorinho. É, será que caiu? Eu acho que ele tem uma pergunta. Oi, alô? Não está aparecendo, Dorinho. Não está aparecendo aqui para nós. Acho que ele queria fazer uma pergunta e ele não está aparecendo para nós. Vamos esperar aqui. A hora que ele entrar... É. Oi. Está escutando agora? Apareceu. Agora sim. Ah, tá. Eu quero uma pergunta. Por exemplo, eu tenho dois machos, que é o que a Aninha sabe, por exemplo. Inclusive, na época que eu adotei, foi difícil, porque os dois dizem que não podiam separar, mas os dois só viviam brigando. Aí, com a ajuda da Aninha, com a ajuda de algumas pessoas, fora o que eu estou vendo na internet, aprendendo, mais as terapias, eles estão se dando bem, agora não estão brigando. Mas por que um macho não pode conviver com outro macho e por que falam que, por exemplo, o pitbull, duas fêmeas não dão certo ou, de repente, o pitbull não pode ficar junto com outros cachorros? Por exemplo, meu Hot Valley, o Juan, ele dificilmente aceita o outro cachorro. Mas só que ele aceitou um cachorro do nada. Por exemplo, o Raio Verde, porque o Alasca, né, Aninha? É. Ele aceitou assim, Nossa! Aí, no caso, Wagner, eu também tinha essa dúvida com relação a macho-fêmea. Para mim, a questão toda é a questão do raio mesmo, porque eu achei que a minha gata-fêmea nunca ia aceitar outra, então, é questão de raio. com certeza são raios incompatíveis aí. Quer dizer, pode ser que tenha mais de um vermelho, sanguíneo com sanguíneo, ou um rosa com sanguíneo. Aí, pelo raio, a gente vai entender. O raio vai clarear essa... Vai clarear. Eu não creio que seja nada com relação a macho nem fêmea, porque o meu gato negro, o Órion, ele é muito agressivo com a Luna, que é rosinha, uma ciumesa, toda delicada. Então, nunca imaginei que fosse, mas tem motivos, porque ele quer determinar as coisas dela. Ele quer alcançar esse, digamos assim, o diamante que ela é. Então, ele é agressivo para pegar aquilo. Então, algum motivo tem. Que eu acho que pelo... então, se a gente analisar os raios, aí a gente vai entender o porquê. Pode ser o rosa, o primeiro... Eu defendo que são várias frentes, né? Tem a parte do raio, da identidade de cada animal, né? Tem também de como ele domina o território, porque o Juan domina ali, ele é o dono do espaço. É, tem isso também. Então, eu acho que tem várias frentes que a gente soma tudo e aí dá uma característica para cada situação, né? Eu vejo esse lado. E agora, sabendo sobre os raios fundamentais, é super bacana, porque você vai vai começar a entender um pouquinho mais de uma outra característica, né? É. É bacana mesmo. Eu vou estudar um pouco para saber o raio do Bob, depois você passa para ela offline sobre o Bob para ela te falar o raio dele do Iago. Sim, eu vou ver o raio do pet de vocês aí. Ah, gente, então vai ser, olha, vai ser bem corrido, eu tenho nove cachorros, dois gatos. Eita! Ah, ok. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra live com a Lorena, viu? Só para ver o raios, é. O parte 2, porque tem tanta coisa para a gente conversar aí que eu estou em dúvida, que bacana. É, muita coisa, é verdade. É, muita coisa. Mas, então, mas, assim, é voltando, então, assim, a relação do, a gente está falando de relação de animal com animal, mas a relação de animal com tutor e vice-versa é sempre complemento. Então, eu conheço os tutores do raio verde que eles acabaram adotando animais do raio rosa. Então, um complementando o outro, é incrível isso. Essa, a estrela, né, que essa gata branca, que ela, ela foi encontrada na rua, assim, no estado lastimável, a gente não sabe como que ela não ficou doente, ela é do raio verde e eu sou do raio rosa. Então, o complemento energético, assim, é incrível. Eu acho que é aí que vem aquele, né, aquele, o animal escolhe o dono, né? É. Por causa disso, né, Lorena? É, então, é, então, nesse caso do tutor e do animal, a via de mão dupla, entendeu? Sim, sim, a madrota. A via de mão dupla, sim. Entendi. Que bacana, muito bacana, viu, Lorena? Muito legal entender sobre esses raios fundamentais, essa identidade dos animais. Isso ajuda bastante no nosso trabalho para entender cada animal, né? Cada qual dentro do seu CPF, né? Entendi. Então, assim, o que eu até sugeriria, porque eu comecei a estudar mais profundamente, porque os meus gatos, né, eles recebem reiki. Então, tem a... Até fiz uma live na segunda-feira com a doutora Sabina Escárdua, que ela simplesmente, ela é uma autoridade de comunicação animal. Então, ela traz, ela tem contato com eu, superior do animal, e te passa todas as informações. Então, é uma coisa, assim, incrível, porque a gente passa a ver, né, o animal de uma forma integral e, na verdade, a forma como você lida com o animal é a forma como você está lidando com a sua própria inteligência instintiva. Entendi. Tem uma pessoa perguntando aqui que se você faz atendimento, lógico, né? Por exemplo, da família inteira, sendo até dos animais, você... Isso seria um atendimento que você faria para saber os raios das pessoas? Por exemplo, gado, galinha, cavalo, papagaio, tudo o que eles têm. É, o que eu estou fazendo no momento, né? É assim, eu estou... Como esse assunto eu abordo no meu livro, embora o raio dos animais não, mas se você ler sobre o raio vermelho, verde, rosa e índio, é a mesma coisa para os animais, né? Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma promoção, aí quem adquirir o livro, aí eu faço essa verificação dos raios, que aí a pessoa também vai entender melhor, e eu estou disponibilizando também esse PDF aqui, que aqui tem o chakra dos animais, tem bastante coisa falando do corpo astral dos animais, da formação. aí eu faço assim, é uma promoção, a pessoa adquire o livro, aí me manda o nome dos pets, o próprio nome, aí eu vejo, ah, só uma coisa que é importantíssima, que acho que está acabando, eu não falei da matriz energética. Então, gente... Dá licença, não está acabando, não. Eu atrasei com a lágrima do astrônomo, que eu estava com a Karen falando, então a gente tem mais 10 minutos, certinho, porque eu quero colocar no Instagram, né, então são 53 minutos. Ah, sim! Então, gente, é uma coisa importantíssima, além do raio fundamental, que é uma coisa fantástica, agora voltando mais para um ano, né? Então, o raio fundamental, ele representa a nossa identidade externa. Então, o raio fundamental é o que a gente percebe. Então, eu também descobri que nós temos uma identidade interna. Essa identidade interior, ela é formada pelo raio fundamental do nosso pai e da nossa mãe. Isso é o grande lance. Porque o que eu estou querendo dizer, por exemplo, eu sou do raio rosa, por mais que eu expresse todas as características do raio rosa, tem muito mais, e esse muito mais está escondido, que está na minha identidade interior. Então, esse muito mais, esse potencial masculino e feminino, que é o nosso poder todo que está ali, ele é representado pelo raio fundamental do nosso pai e da nossa mãe. Então, no caso do Dorin, a matriz energética dele é uma matriz energética dupla. O pai dele é azul claro e a mãe dele é azul claro. Então, por isso que ele tem esse poder de comunicação, ser um grande comunicador. e essa interação com o animal, as pessoas de azul claro, esses são os domadores, como se fosse um domador de fera, mas um domador construtivo, aquele que vai bater, aquele que vai elevar o animal, por causa dessa condição mental profunda, reflexiva, inteligente, porque as pessoas do raio azul são filósofos, psicólogos, eles são muito... são muito acolhedores, são muito humanos. Então, falando da matriz energética, então, a nossa matriz energética, ela revela o nosso potencial. Então, vou dar um exemplo, vou dar o meu próprio exemplo. Aí a gente vê o conjunto. Então, às vezes, o animal, ele não tem, ele não é complemento do teu raio fundamental, mas é da tua matriz, que é aquela que está precisando. Por exemplo, minha matriz energética é índigo, da minha mãe, vermelho do meu pai. Então, como é isso na prática? Então, em algum lugar, eu preciso expressar essa habilidade abstrata, essa energia, essa... essa tramitação no mundo abstrato, abstrato, né? Então, eu sou escritora, então, eu escrevo sobre... sobre... muito sobre o abstrato. Então, essa minha habilidade de literatura e lidar com o extrato, com o abstrato, fazer a leitura do inconsciente, entrar em conexão com a energia bis, está ligado o quê? A esse potencial feminino da minha mãe, que é o raio índico. Então, todas as características do raio índico eu tenho. E, em contrapartida, vermelho, eu também tenho essas características, porque eu gosto muito de praticar lutas, de andar a cavalo, de ter uma certa agressividade mais canalizada para essa parte física, né? Eu tenho um lado de agir mais e pensar menos. Então, quando a gente sabe o nosso... qual que é a nossa matriz energética, isso ajuda no nosso desenvolvimento? Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que têm uma matriz vermelha, mas não está em lugar nenhum essa expressão. Isso quer dizer o quê? Que aquela energia masculina ou feminina está reprimida. Entendi. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que tem... que não está com uma energia feminina ancorada, aí vem um petzinho com aquela energia para completar aquela energia, para ajudar no ancoramento feminino ou masculino. E aí acaba equilibrando tudo, né? Acaba equilibrando tudo. Só que isso entra no sagrado feminino, por exemplo, porque tem mulher, por exemplo, que ela é totalmente feminina, só que parece que quando ela está em frente ao seu companheiro ou e vice-versa, o companheiro está em frente, ou ele fica afeminado, ou ela fica muito masculina, que se chama o equilíbrio que a gente tem que fazer, né? Quer dizer, o raio também influi nisso, porque, por exemplo, eu trabalho também com essa parte de alinhamento, faço terapia de casais, então, também tem a ver? É, o que tem a ver é o seguinte, por exemplo, existem vários tipos de casamentos, em geral, os casais se formam assim, às vezes, o homem, o masculino dele, interior, que é esse raio fundamental, não está ancorado, então, ele vai casar com a mulher que tem esse masculino forte, então, por isso que casou, então, são poucos os casais que são inteiros, isso acontece, porque na minha casa quem manda é a Karen, eu mando em todo mundo, eu já falei outro dia para ela, ela tem o masculino muito forte, bem ancorado, mas, então, tem isso, entendeu? É bom a gente saber, por exemplo, eu, quando eu comecei a entender isso, porque eu comecei a estudar muita energia bicho, que eu falo no acordo da mané sobre essa energia, eu descobri que o quê? O meu masculino é muito fraco, aí eu comecei a treinar Kung Fu, que tem a ver com o meu vermelho, aí eu consegui ancorar mais o meu masculino, porque senão eu sempre atraía, na verdade, pessoas para serem o meu masculino. Entendi. Então, é bom a gente, é uma variação muito, muito, complementa, né? É, exatamente, é muito importante, traz muita informação isso, porque a gente tem dúvida, é como se a gente tivesse bipolaridade, como é que é, dupla personalidade, então a gente tem essa, essa identidade externa e tem uma interna, por isso que a gente fala, aquela pessoa parecia uma coisa, mas é outra, por quê? Você está vendo a expressão externa, mas dentro dela pode ter uma força que você nem imagina, porque a gente tem essas duas identidades, e às vezes elas entram em conflito. É, aí entra até o meu trabalho quando eu faço terapia humana, né? Porque a gente equilibra esses, esses, esses potenciais internos que a gente tem, né? Que você está chamando de outra personalidade, então são potenciais internos que você tem que externalizar, porque senão fica completamente contido e a pessoa entra em depressão, porque não sabe lidar com esse outro, com essa outro ser que ela tem dentro, que emana força, então geralmente é por isso que a gente faz terapia, né? Para trazer a essência e equilibrar tudo isso e vida que segue, né? Bola para frente. É mais ou menos isso. No caso, essa avaliação, ela já dá, assim, uma clareza, né? Porque o que acontece? As pessoas não têm consciência, né? Do seu próprio potencial. Ninguém tem consciência. Não. Que nem, é, né? Eu conheço pessoas que têm matriz vermelha, mas você olha, você vê que ela ainda não despertou aquele potencial. Que ela está totalmente apática. mas aquela energia está lá. Então, ajuda a gente a se conhecer, conhecer essa parte. E tem, ao contrário também, tem gente que está mais ancorada na identidade interna e a externa fica para lá. Sim, sim. Nossa, que bacana. Existem também. Foi muito bacana falar com você. Que legal, viu? Né, Dorinho? Eu acho que dá para a gente entender muita coisa aí. Olha, tem bastante coisa mesmo. Realmente, tem coisa assim que é muito importante. A gente tem que combinar com você. Eu acho que, se der, semana que vem, para você, se você quiser fazer uma promoção aí com o pessoal, né, por exemplo, e falar assim, olha, eu quero... Vamos escolher cinco pessoas que deixam, por exemplo, o e-mail dela com a gente. Eu não sei se você vai topar, né? Ela pode mandar o e-mail para a TV Galáctica e falar sobre os pets, né? Peraí que eu vou compartilhar aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui também. Falar sobre os pets, falar sobre o dono do pet, por exemplo, qual... Por exemplo, a gente escolhe cinco pessoas que... Quem mandar agora, eu vou... Peraí só um minutinho que eu vou colocar uma coisinha aqui para... Para... Como é pet zen e ajuda alguma... A Fabiola? Olha, gente, essa coisa mais linda aqui é um macho, ó, castrado. Olha só o sorriso dele, que maravilhoso. Que maravilhoso. Tem aqui, ó, é a Fabiola, eu tenho o telefone da Fabiola para quem quiser adotar. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só que lindo. Ó, fêmea de dez meses castrada, precisando do... Olha que linda. Coisa mais linda. Olha aqui, gente, essa pitbull, Essa pitbull aqui, também, para adoção, ó, super dócil. A família vai se mudar, aonde eles vão mudar, infelizmente, não aceita cachorro. Ela é super maravilhosa. Olha só que coisa mais linda. E tem esse São Bernardo aqui, dona... Olha só. Tem três desse para adoção também. Vocês podem estar falando com a Fabiola também. Que coisa mais linda, meu Deus. Então, olha só que coisa mais linda. Né? Olha, gente, aí a minha família, ó, reunida. Minha família reunida. Gente. Esse aqui é o Bob que eu te falei, olha aí, você vai olhar ele já, ó. Esse é o Bob, ó. Ai, coisa linda, Tatiana. Que lindo, é? Parece que é rosinha. A estrela, E aqui, ó, ela, por exemplo, eu gosto de acordar com ela junto, né? Então, tá aqui. Eu quis repartir com vocês um pouco da, da minha vida, porque eu sou muito feliz com os meus pets, e foi tudo de adoção e é que não deu para a Fabiola entrar agora, ela ia entrar ao vivo, falar sobre alguns pets também, inclusive para... eu queria te convidar, eu queria te convidar, Lorena, para a próxima semana, se você topasse, pode fazer sim, vamos fazer sim, eu acho excelente. Olha, eu vou dar um e-mail aqui, da TV Galáctica, para quem quiser mandar uma foto, um nome, quanto, os cinco primeiros, Aninha, Lorena, o que vocês acham? Eu acho bacana, né? A gente faz aí uma experiência de atendimento, né? Com os pets, para ela falar um pouquinho. Ah, sim. Pode ser os cinco primeiros, sim, ótimo. Sim, eu acho bacana, porque aí você valida o que você está trazendo, porque é uma coisa nova, né? As pessoas precisam entender. Eu acho muito bacana. É, embora uma coisa já descoberta, mas nunca foi desinvido, né? Nunca foi, assim, desenvolvida. Exatamente. Os radiestesistas ficaram só no raio dos minerários, deixaram os humanos para alguém estudar. Que bom, foi você. É, Lorena, faz uma promoção aí para o pessoal aí, para quem comprar seu livro, faz, porque eu já me deixei... Então, gente, quem comprar aqui, o Acorda Mané vai ganhar um e-book gratuito, vai ganhar um e-book gratuito, e mais avaliação dos pets e dos tutores, raio fundamental e matriz energética. E onde que nós adquirimos o seu livro, Lorena? Aí, eu envio pelo correio. Pelo seu Instagram? É, você pode ir pelo Instagram, ou então, vocês podem entrar em contato com o meu WhatsApp, que é 021 98000 5315. Tá ótimo. Então, Dorin, põe aí. Aí, vai pagar só o valor do livro, aí eu envio o e-book mais avaliação dos tutores e dos pets. Ótimo. Olha, que legal. pessoal, quem não conseguiu anotar, vai estar no descritivo desse programa, os e-mails dela, o Instagram dela, o telefone dela, vou deixar tudo lá certinho. Gente, eu tenho dois minutinhos, um minuto só, na verdade, para você, Aninha, se despedir, para você, Lorena, também, e daqui a pouco estou entrando também no próximo programa agora, o Sanat Akumara agora. É, bacana. Eu agradeço a todos, todos os ouvintes, agradeço a Lorena, ao Dorin, né, gratidão por estar sempre aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Um beijo a todos e até o próximo programa. Aninha, só um minutinho, quem não te conhece, quem é a Aninha? A Aninha é uma psicoterapeuta clínica, humana, e também faço terapias alternativas para animais, cromoterapia, reiki, faço massagem relaxante para animais, e também tutores, tanto a parte clínica na parte psicológica, como também na parte alternativa. por favor, Lorena. Então, gente, muito obrigada pela participação, e quem tiver interesse em adquirir o livro, aí eu vou fazer a avaliação do seu pet, a sua avaliação, e vamos desenvolver o potencial aí. Bacana. Obrigado, Lorena, obrigado, Aninha, que Deus abençoe vocês. Obrigada a você, Aninha e Dorin. Prazer em conhecê-lo. Obrigado a Fabiola, a protetora, que mandou para a gente as fotos aí, o pessoal, a estrela que ela doou para mim. Eu quero agradecer muito. Até a semana que vem, com esse programa maravilhoso, que eu e a Aninha, nós apresentamos juntos, isso tinha dado um tempo, a gente estava sem tempo, agora a gente estamos voltando aí para passar muita informação para os seus pets e para você também. Porque não pense que o seu animal, ele está ruim, porque ele é ruim. Muitas vezes, seu animal é espelho, é muito fácil a gente chegar e culpar o animal pelas coisas, mas a gente não vê que o erro vem da gente. Pare de achar que o seu animal, ele é bravo, ele é grosso, como você trata ele, não é, Ana? Exatamente. Como que você trata ele? Como que está a energia também do seu espaço, né? Porque aí entra nas terapias do Dorin, que ele também trabalha o espaço, né? Então, como que está isso? Então, vamos refletir um pouquinho e mande suas perguntas, porque depois a gente responde no próximo programa. Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço. Obrigada, gente. Boa tarde. Gratidão. Obrigada, pessoal.